Olá, bom dia, eu sou Thaisa Dias e a partir de agora você acompanha o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quinta-feira, 7 de junho. E vamos direto ao Palácio do Planalto, conversar ao vivo com a repórter Gabriela Noronha. Olá, Gabi, bom dia pra você. Olá, Thaisa, bom dia, um bom dia a todos. Bom, falando aí um pouco do fim da greve dos caminhoneiros, o Comitê de Gestão de Crise do governo federal vai continuar se reunindo para avaliar as decisões tomadas pelo governo e acompanhar as consequências dessa greve dos caminhoneiros. O Ministério da Justiça, por exemplo, que orienta os PROCONs estaduais e municipais na fiscalização dos postos de combustíveis para que o desconto de 46 centavos no litro de diesel chegue ao consumidor final. A iniciativa faz parte do acordo do governo federal, entre o governo federal e a categoria dos caminhoneiros. Após uma reunião ontem no Palácio do Planalto com o representante dos caminhoneiros, o ministro dos transportes informou que a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, vai fazer uma readequação dos valores da tabela de frete. Os ajustes devem ser publicados em breve com os detalhes acordados entre o governo e os caminhoneiros, mas o processo ainda será aberto e submetido a uma consulta pública. Vamos ouvir o ministro. Na semana que vem, a NTT já vai estar publicando o chamamento para a audiência pública para poder construir a tabela, ouvindo todos os setores, tanto o setor produtivo como o setor de transporte, para que a gente possa construir uma tabela com todos os requisitos necessários e, claro, a participação do setor produtivo e do setor de transportes. E ontem o governo anunciou aqui no Palácio do Planalto o Plano Safra 2018-2019 com taxas menores de juros, que é uma reivindicação de produtores rurais, como é o caso do seu Neuro Maté. Nossa equipe visitou a propriedade dele e conheceu um pouco da história do seu Neuro, que se junta a tantos outros agricultores do país que são responsáveis pelo destaque brasileiro na produção mundial de alimentos. Em 2018, de acordo com o IBGE, a safra agrícola deve chegar a quase 300 milhões de toneladas. Nesta propriedade de mil hectares, na zona rural do Distrito Federal, o senhor Neuro produz soja, milho, feijão e trigo. 220 hectares são de plantio com irrigação e 780 de solo seco. Para costear essa produção, todo ano o seu Neuro pega empréstimo disponibilizado pelo governo. Só para a safra deste ano, foram 700 mil reais. A gente já fez a compra dos insumos, então todo ano a gente pega o custeio agrícola. A gente vem fazendo correção de solo, rotação de culturas, busca-se sempre uma produção melhor. Seu Neuro garante que, por enquanto, o negócio está bom e as expectativas são positivas para a safra deste ano. Mas é preciso manter uma política de juros baixos. A gente tem que disponibilizar um valor muito alto a cada safra. Então, você ter o custeio disponibilizado, se possível, num juro menor, a gente consegue barganhar na hora da compra para conseguir comprar num valor menor, se possível. E segundo anunciado ontem pelo governo federal, os médios e grandes produtores rurais vão ter acesso agora a juros de 6% ao ano. Na verdade, 6% ao ano são apenas para os médios produtores e 7% para os grandes produtores. São 194 bilhões e 300 milhões de reais em créditos para esses produtores rurais. Eu acompanhei ontem o lançamento do novo Plano Safra e a gente acompanhou o anúncio do governo. Vamos assistir a matéria. Os recursos são destinados aos médios e grandes produtores. São mais de 194 bilhões de reais. Desse total, 151 bilhões vão para cobrir despesas de custeio. Outros 40 bilhões para investimentos e o restante para os programas de comercialização e o seguro rural. O presidente Michel Temer destacou que esses recursos vão impulsionar o crescimento e garantir apoio a um setor fundamental da economia. No mundo todo, a nossa agricultura tornou-se um sinônimo de produtividade, de eficiência, de segurança alimentar. Eu sou testemunha disso. Quando eu converso com líderes de vários países, eu ouço elogios frequentes e eloquentes ao agronegócio brasileiro. São recursos que naturalmente estimulam a produção e impulsionam o crescimento da economia brasileira. Apoiar o produtor rural, aqui eu vou dizendo algumas obviedades, mas apoiar o produtor rural é incentivar a inovação tecnológica. O produtor terá acesso a juros menores a partir de julho deste ano. O novo plano Safra prevê uma redução de 1,5 ponto percentual para as taxas de juros do crédito rural. Com a queda de juros, os financiamentos no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor terão taxas de 6% ao ano. O crédito rural geral ficará em 7% ao ano. Entre os principais programas, os destaques são o Inova Agro para Inovação Tecnológica na Produção, com recursos de mais de R$ 1 bilhão, o Programa de Agricultura de Baixo Carbono, com R$ 2 bilhões e o Programa para Financiar a Construção de Armazéns. O volume dos recursos anunciados para a próxima Safra, que confesso, ficou praticamente igual ao volume pleiteado pela CNA em nome dos produtores. Também as taxas de juros anunciadas estão coerentes com os nossos pleitos, levando sem conta as novas circunstâncias e os senados que anunciam para a economia nos próximos meses. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, ressaltou que o agronegócio é responsável pela maior parte das exportações brasileiras. O nosso agronegócio, este ano, trará para o país 97,3 bilhões de dólares, com aumento de 9,3 bilhões em relação ao último ano em que nós fizemos as exportações. E o nosso sal da balança comercial passará dos 83 bilhões de dólares. E será realizada hoje a quarta rodada de partilha da produção do pré-sal. São oferecidas as áreas de Itaimbezinho, Três Marias, Dois Irmãos e o Irapuru, nas bacias de Campos, no estado do Rio de Janeiro e Santos, em São Paulo. A licitação dá continuidade ao calendário de rodadas, que ajudam na retomada do setor e atrai investimentos para o país. A Agência Nacional do Petróleo recebeu 16 inscrições, número recorde nesse regime. As empresas inscritas estão entre as maiores do setor de petróleo e gás no mundo. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri